Música 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 . 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 Porque euo que estou entendendo e se como? Bem, querendo dizer isso que eu quero agradecer a vocês, como eu quero agradecer a vocês. Foram agradecer a vocês. Por favor, por favor, a todos vocês. Por favor eu agradecer a vocês. Vocês são muito após condições de vocês. Você já está muito mais... Você já está muito mais... Eu comentei que você se meals era um cotidiano e leves500 quež Tackar Lá é uma revolução esquerda! Uma revolução direta com esperança meu pai é alguma coisa aquela Erma que nem eu Alma, o que você viu 우리 também Ela era do time de trabalho com e não eram direções. O homem de barriga... Ela estava passando por aqui. Ela era uma parada de barriga. Então eu não ia falar de barriga. A rua do time aqui dentro do time de trabalho. Ela estava falando de barriga, e disse astone, e disse que ele. Ela me deu para criar o pai. Ela estava pagando. Na verdade, o policial acabou de ser assim e. E disse que não estava. Isso era um grande para o dinheiro. Não se sabe ainda. Não se sentem aqui. Deve ser tudo. O que saiu é que é que seus corpus falam um bom em cima. A razão deveria ser a mesma. Quem tem nisso é que quer o que você faz 우리 do nosso mundo. Nós somos europeos. Porém, o que é que é que isso faz as pessoas que barras todas as pessoas brasileiras. Eu sou a fazer isso. Ela está lhe passando de boas. Você tem que ficar aqui no nome. Oi? Se carregando isso, como é que você faz isso? Porque ela não quer sempre! Eu não quer sempre! Ele não quer sempre, você quer sempre, mas faz parte de santa. faça uma árvore de água, e meu filho e eu te amo eu. Ele vai nessa festa! E depois eu vou ficar com ela! Você vai fazer o rapido? Eu vou ficar com a câmera em casa? Ele disse que isso brilhante. Eu posso sair de mim? Oh My God! Eu disse que ele cortou esse casá estado com os show bobo-nir. Você disse ela? Isso é que você faz oito. Bobo-nir. Você diz que você faz oito, pra gente se torne. Você não vê secula, você tem a discula. Por favor, você não pode me fizer. Bobo-nir. Não, é que nada nos emoções. N' gentil Bobo-nir? Eu acho que a gente vai te dando isso. Bobo-nir. Você vai lá? Você quer dizer que a senha é seu filho? Você quer dizer que o senhor fueliu? Que quem quer dizer que o senhor sicuro vai para a mãe? Qualquer a mãe que você quer dizer que o senhor se preocupe. Como se torna a contribuição a todos nós. Porque eu estou muito focar, que ninguém está nos senhores! Eu soubesse que o senhor fala do senhor, eu conheço os senhores do senhor. , e agora, do seu presente, o bom dia, após a voz, o pessoal pode titular. E quem vai ouvir a voz, a voz fluir que o sexo deslugou. Então a voz do mundo, saindo do seu passado, os peixes do seu presente. Sim. Isso é OP. Nunca me olha que ele eu não decidi. Ele falou que não se eu a cantar. Aí Curo, nós escurriamos! Ela ficava com música! Ela ficava com música. Não, ela ficava com música. Sabe, não é? Tá como ele tinha uma carta. Temos um calma aqui. Ah! Temos uma regula. Ah. Temos. Temos! Ah. Não, não! Ah. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah. 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 Ah, ah! Ah. Ah! Se dizem que essear é o longe da cidade. E se dizem que se faz com os primeiros pais, com a igreja de um lugar que nos fazia. Nós dizemos que tudo isso, saber que se faz com os primeiros pais. Nós dizemos que a igreja e ela é tão opica, e ela é um problema. Isso é uma coisa. como eu não sou que a gente imaginava que era um porquê. E isso já fazias com seus filhos. Mas a gente com ela, ela começou a fazer um miligre de soles, que não eram as coisas, mas depois r$%a de um bolo. A gente com a gente com isso aqui, e a gente com a gente com os dentistas, por que a gente com ela e que é assim a gente com isso. Ressus terem falado com uma coloreca. Eu estava comendo aqui. Eu falei, ele me disse, Ele disse que eu estava aborrendo a minha casa. Nós vamos lá, nós vamos lá. Ele disse que eu nunca apostava como ele. Ele disse que ele tinha sido a minha casa. Ele disse que ela não estava lá. O que é isso? O que é isso? Quando eu estamos dando mais pra mim... Eu não sei, mas como nós não temos... Masculamos. 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 Boa aí, você vai dizer agora. Eu vou falar em mim, de meu mal, para mim aqui eu vou fazer ele. Eu vou fazer eu fazer ele. Você vai fazer você? E agora você vai dizer o seuu? Eu sei como eu disse, que foi o seu lixo. Você sabe o seu filho? Você disse que ele era a식a de mim, eu sofrimento sobre você. Ele disse que ele era o seu filho, Ele disse que era por lá e vava isso. E ele disse que ele disse que ele era um filho que era muito grande. Ele era de um trabalhador. Sim. Nós vamos. Nós vamos acampar diferente. Sim. Nós vamos no coração, mesmo aqui para o Trav, nós vamos fazer isso aqui. Sim. Nós vamos lá com ela. Sim. Agora vamos lá. Isso vai para o trabalho e vamos lá. Nós vamos lá. É, então vamos lá para o look. Assumo. Sim. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Sim. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Não, 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 não. Não, o que significa que a sua mãe estava vivendo quando o pai estava vivendo? Bem, o quê era que a gente queria viver com você, não então para quem estava vivendo. Talvez o pai estava vivendo. Agora veja que o pai estava vivendo, ou ela estava vivendo? Não, não! Não mas o pai estava vivendo, mas ele estava vivendo. Esse homem está vivendo com a mãe, Se eu importar um pouco muito bem que eu vamos a falar. Eu sei que vocês já não fazem nada, né? Eu não sei se você pode falar aí. Você pode falar com 3 centímetros. Mas você é um pouco? Eu não sou nada mais como que você pode falar. Você não conhece o quê? Você não conhece o quê? Não. Eu não conheci. Eu não conheci. Eu não conheço a aparência. Eu já conheci o quê? Eu não conheço. Porque você não conhece o quê? Eu não conheci. Eu conheci. Então, a pessoa vai nos plantar. Se você pegar isso pode vir aqui. Estou aqui. Agora, se você forver as cartões, isso pode ser bom. Contudo. Você vai ter usado esse programa? Eu vou dizer que está aqui. Este está aqui. Quando se hidramado, está em casa. E são os falagens. Aqui estão, mas mudanças. Não. Estão esperando o programa? Sim. O programa está pronto? Sim. Mas, ela vai dar as minhas condições. Vou ser um programa de presença. Se o programa do que xé jumpsca. E ele vai dar as minhas condições. E ele vai dar as minhas condições de nñas. Ele vai dar as minhas condições. Eu vou me dar a exigir à casa. Mas não fazê-la! Mas eu compro que eu não sei mais não sei... Se gêneria falar com a gente... Se cumpriria com a gente... É a me dizer que fala com a gente tem a gente... Então para a gente que você tem que falar com a gente. Isso é diferente! Então eu vou mostrar essa coisa para você. Quando a gente vai pegar a gente... A gente vai bater aqui... A gente vai fazer esse programa... Eu avec conheço o idade agora... O gente vai fazer esse programa... Vamos ver todos a gente... Uma coisa muito ruim de hoje. Eu tinha gente historica... Mareka kwati vintu mkabe hende rabandi Mkabe kwata mkabe hedeza baria watara waka mababiu Ni oku kubwade mirgo nujunu kwa kubwade mirgo Na bugecho, ni chona aninyera kwa hedeza Oguno mbunu nsagara kantu kwa tagara nturebana Na hende la programu Ntio mpaka obwirobondi Ntio mpaka obwir